Música O preço do metro quadrado no Acre é o segundo mais caro do país de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico, IBGE. A pesquisa revela que o preço médio do metro quadrado pago pelos acreanos custa R$ 1.021,00, o segundo maior do Brasil e o maior da região norte. Uma notícia que dói no bolso. Com o metro quadrado mais caro da região norte para a construção, o Acre fechou o mês de março custando R$ 1.021,02. O levantamento foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Se comparado com todo o país, o estado só fica atrás do Rio de Janeiro. Para o presidente do Sindicato da Indústria de Construção Civil do Acre, Sinduscom, o alto preço é devido à falta de matéria-prima, que é 90% de fora do estado, e o aumento da inflação. Nós ficamos localizados na parte mais distante do Brasil e todos os insumos vêm de outros estados, com raríssimas exceções, que é o caso da areia, do tijolo e da madeira. E em virtude do transporte, isso encarece um pouco o nosso metro quadrado da construção civil. No estado, uma casa popular de 40 metros quadrados não sai por menos de R$ 45 mil, isso sem contar com o terreno, que também possui um preço elevado. Os empresários alegam que não compram produtos de países vizinhos, como a Bolívia e o Peru, mesmo que isso represente diminuição dos preços devido às barreiras alfandegárias. O pior é que a previsão é de mais aumento para os próximos meses. A data base do dissídio do salário dos trabalhadores da indústria da construção civil é maio. Nós estamos em fase de negociação, mas com certeza os trabalhadores da construção civil terão um aumento agora em maio. E isso vai repercutir, não muito, mas em algum valor no preço do metro quadrado da construção civil. Então, vai aumentar. Música 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 Música